Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Stark e sejam bem-vindos ao episódio número 3 da nossa série de Pokémon FireRed Monotype Electric, exatamente utilizando apenas Pokémon elétrico na equipe. Lembrando que isso aqui se trata de uma maratona dos jogos oficiais que a gente tá iniciando aqui no FireRed e vamos terminar lá no Sword and Shield, pra depois sim a gente ir pro Scarlet e Violet, beleza? Não pode usar dois Pokémons repetidos, tá? O Raichu ele tá aqui, nem sei porque ele tá aqui, por causa do Flash? É por causa do Flash, eu tava andando na caverna. E olha só, o Tails ele já evoluiu, o nosso Eevee evoluiu ele no 36, como eu havia dito já que faria, por causa desse movimento aqui, movimento é fogo, desse movimento, o Battle Pass. Mas isso eu vou explicando ao decorrer, vou tá tentando postar mais que um vídeo por dia, tá? Porque eu não quero enrolar muito, eu vi que as views não estão tão boas assim. Talvez por se tratar do FireRedzão, né, de sempre, mas tudo bem, não tem problema, a gente vai arrebentar aqui do mesmo jeito. Então, bora lá, já vou mandar um bitezão no Pidgeotto, o Gyarados aqui do nosso rival. Olha só, só o Jouten já tá estuporizando, estuporizou na verdade toda a equipe do Gary. O level cap agora pra gente vai ser 43, que é no caso o Pokémon mais forte do Koga. Então a gente pode vir bem tranquilo nessa parte e enfrentar todo mundo que tiver que enfrentar bem em paz. Eu tô fazendo essa série um pouquinho editada, eu não tô mostrando tudo na íntegra, porque senão o vídeo fica muito longo. E são coisas que vocês já estão acostumados, já cansaram de ver na verdade. Então eu tô mostrando mais o básico, mas de certa forma funciona como uma espécie de guia também. Porque as coisas principais, como HMs e itens, eu tô mostrando tudo pra vocês, mas coisinhas mais basiquinhas a gente acaba deixando passar, não é verdade? Eu inclusive vou aproveitar aqui, ó, eu vou utilizar um super repel, super repelente. E vamos treinando o nosso Spark aqui, porque, pô, até o 43 tem chão, né, galera? Eu sei que aqui tem algum item, mano, eu só não lembro onde é que fica esse item. Mas num desses cantinhos dessas salas aqui, eu sei que tem um itemzão pra nós pegar, mano. Talvez seja nessa parte aqui, não sei se vocês se lembram disso, mas provavelmente é por aqui, mano. Ou talvez eu nem vai encontrar porcaria nenhuma, né, pode ser também. Mas vamos lá, vamos enfrentar a Mamãe Marowak, ou melhor, o espírito, né, da Mamãe Marowak. Beleza, já chegamos aqui, maravilha. Já apareceu aí a Mamãe Marowak, eu vou soltar uns... Nossa, eu ia soltar uns Mega Kick. Até consegui... Nossa, olha isso, mano, ela é muito forte, caraca. É bom manter o Meow na equipe, porque além dos HMs, ele também tem a habilidadezinha do Pick Up, né? Então, basicamente, ele vai dropando uns itens. E ele dropa itens bons, cara, já chegou a dropar PP Up, Harry Candy. É muito útil mesmo, velho. Pô, vale a pena. E o bom é que nesse vídeo aqui a gente já vai pegar o Surf. E com o Surf, meu amigo, nós vamos ter acesso a praticamente todos os Pokémon elétricos que faltam. Aqui, no caso, é o Magneton, os Apidus e o Electabuzz. Porque depois disso, só o Raikou mesmo, né? Então, assim que a gente pegar o Surf, já vamos poder acessar a usina. E, cara, lá o bagulho vai ser sinistríssimo. Sinistríssimo mesmo, vai ser louco. Então, eu não vejo a hora da gente ter acesso ao Surf pra poder vazar. Eu já vim aqui pra Safron. Inclusive, dentro dessa casa, conversando com aquele tiozinho ali, a gente já pega o Psíquico, né? E, cara, já liberou até a parte do Giovanni pra nós, mano. Não, mano, olha que coisa bizarra, velho. É verdade, ele liberou o Giovanni pra gente, mano. Ou seja, se você quiser, você já pode ir enfrentar o Giovanni. Tá, o Giovanni eu não vou enfrentar, não. Mas eu acho que eu vou enfrentar, sabe quem? O nosso rival, mano. Eu acho que o rival é válido a gente enfrentar ele, mano. Quer dizer, eu tô com... Tô achando que a gente consegue destruir ele, né? Tem que ver se é isso mesmo. Se realmente vamos conseguir destruir ele. Porque o certo mesmo, galera, antes de enfrentar o Giovanni, que vai tá muito mais difícil agora, é a gente ir lá, enfrentar o Koga. Aí, depois que enfrentar o Koga, você vai, captura os Pokémon pra completar a sua equipe. Lá na usina, igual eu falei pra vocês. E aí sim, meu amigo, aí sim você vem e enfrenta o Giovanni. É o correto a se fazer. Mas, quando o cara é teimoso, vocês estão ligados como é que funciona, né? Não, mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Porque realmente vai tá... Vai tá meio punk agora o negócio. Então, vamos despertar o nosso amiguinho, o Snorlax. Que eu vou capturar só por capturar. Na verdade, não é só por capturar, não. É bom porque tem certos itens, né? Que a gente vai receber. Por exemplo, o XP Share. Não sei se ele vai ser útil nessa altura do campeonato. Talvez seja. Talvez seja útil realmente. Mas é bom a gente ter esse item conosco. Então, eu vou pegar porque é um pokémon a mais que a gente vai ter na nossa equipe, né? Quanto mais pokémon a gente tiver registrado na Pokédex, mais fácil fica pra gente conseguir esses tais pokémons aí, cara. Só que, mano... É dificinho, cara. Esse Snorlax, ele costuma ser bem chatão pra ser pego. Eu me lembro da série que a gente conseguiu capturar o Snorlicão Shiny. Vocês devem se lembrar disso. Foi muito épico, véi. Foi muito épico mesmo. E, mano, esse cara aqui, velho, ele tá realmente enchendo o saco, hein? Agora ele vai ser pego também. Certeza, 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 certeza. Ó, quase. Duas... Aê, pegou. Boa, garoto. E o item Finder, né? O item Finder é outro item que a gente também vai conseguir nessa base aí. Mas eu ainda não tenho os pokémons suficientes, então deixa quieto, né? Bom, eu vou passar pela rota dos ciclistas agora. Eu já mostrei pra vocês como é que pega a bicicleta, né? Exatamente aqui, ó, se falar com esse cara e apresentar 40 espécies pra ele, você recebe o Amulet Coin. Eu só tenho 21, então eu tô um pouco longe dessa meta aí. Mas logo, logo a gente consegue, pode ter certeza. E aqui não tem segredo, né? Enfrenta todo mundo, vamos ganhar level. Porque o Koga vai tá nervoso ali nos esperando, cara. Bom, é o seguinte, galera. Já vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Chegando aqui em Futicia, a gente vai precisar necessariamente passar aqui pelo Safari Zone, certo? Então você paga uma bagatelinha aí de quinhentão. E aí você fica livre pra poder transitar aqui no Safari Zone. Não completamente livre, porque tem limite de passos e tudo mais. Mas os itens principais que você precisa, que no caso são dois, você consegue pegar numa rodada só. Vindo aqui uma só vez, dá pra você pegar. É claro, depois é recomendável você voltar e explorar com calma pra poder pegar tudo que você precisa. E era pra eu tá capturando esses Pokémon aí, véi. Pra subir o número da Dex, né? Era pra eu tá fazendo isso, eu vou fazer, na verdade. Ó, aquele item que eu acabei de pegar ali, o Golded Thief, ele é um desses itens principais que a gente vai precisar. E o outro é esse aqui, o HM03 Surf. Então, não deixa de pegar esses dois itens pra poder avançar no game, tá? O resto é resto, cara. Aí você sai capturando os Pokémon. Olha só, a Chancey, ela costuma ser bem difícil de ser pega. Ah lá, ela fugiu a desgramada, mano. Desgramada mesmo, na moral. Ela pode vir equipado um Lucky Egg. Isso aí facilita muito o nosso treino, galera. Só que, mano, é muito difícil, véi. Tipo assim, é muito raro. Muito raro ela vir com um Lucky Eggzão. Mas pode vir, véi. Pode vir. Ela vai vir com uma Oval Stone também. Provavelmente vai te enganar, vai te trollar lindamente. Nossa, só que bando de chato! Nossa, que raiva desses caras, véi. Eu já fico puto, mano. Porque não é possível isso, véi. Depois eu entro lá e capturo todo mundo. Mas enfim, feito isso daí, vem aqui. Fala que esse tiozinho, ele vai te descolar o Strength. E o Strength, ele é muito bom. Ele é forte, literalmente falando. É um movimento aí que é bastante útil pelo seu poderio. Sem contar que ele vai empurrar as pedrinhas aí pra você poder pegar as Hurricanes e outros itens que vão aparecer. Não somente isso, mas você também vai pegar a Good Road, né? É isso aí. A segunda melhor vara de pesca do game. Ainda vai ter a terceira pra gente pegar lá na frente. E em resumo é isso. Agora eu vou simplesmente entrar no ginásio e ir derrotando todo mundo aqui. Pra poder a gente finalmente derrotar o nosso amigo Koga. Não é tão meu amigo não, é seu? Não sei, talvez, né? Mas meu não é muito amigo não. Mas de boa. Vamos lá. Vamos arrebentar o vagabundo. Tá de bom tamanho, né? Pô, falando nisso. O Magnet, que é um item que aumenta o dano do tipo elétrico. Tem como conseguir, né? Com o Magneton, o Magnemite da vida que a gente vai pegar. Isso é bem interessante, cara. Isso é bem interessante mesmo. Aí, ó. Consegui derrotar o Muckzão. Aí eu vou derrotar o Coffin. E aí vai faltar só o Weizen, mano. A gente deixa ele bem quebradinho. Entra com o Jouten. E o Jouten quebra ele no Bite. Meu Deus, mano. Que monstro. Rapaz, gostei muito, velho. Conseguimos já, galera. Ou seja, agora podemos utilizar o Surfizão. É isso mesmo? Rapaz do céu. Que coisa linda, hein? Nossa, equipezinha tipo normal ali. Tipo normal, ô louco, essa ideia. Tipo elétrico tá boa, hein? Ó, Surf. Meu Deus, é isso. Tamo livre. Podemos ir lá pegar os remanescentes que nós precisamos, galera. Magnemite, Electabuzz e o próprio Zapdos. Caraca, isso vai ser insano, mano. Eu vou até comprar umas Ultra. Porque vai ser necessário, né? Pode comprar mais que isso, cara. Compra mais que isso. E compra nove Great Ball também. E partiu, mano. Até Maxepel já liberou pra gente. Ó que coisa linda. Belezinha, galera. Vamos que vamos. Vamos lá pegar o resto dos elétricos. Vocês acreditam que eu acabei esquecendo de pegar o Fly? Não é nem que eu esqueci. Eu queria pegar ao vivo, né? Aqui em vídeo pra mostrar pra vocês. Fica dentro dessa casinha aqui, ó. Fala com essa menininha e voa lá. Você consegue o HM02 Fly. Que facilita muito a nossa vida, diga-se de passagem. Porque com ele, você pode transitar aí pelos cenários que você já passou, no caso. É aqui, né? Rota 10, exatamente. É aqui que nós vamos precisar vir. Posso pegar uma Everstone com esse cara. Agora que a gente já capturou 20 espécies diferentes de Pokémon. E, galera, é o seguinte. Vamos precisar de espaço nessa equipe aqui, tá? Porque a gente vai pegar vários Pokémon. Então, três, na verdade. Exatamente. Bom, eu vou ter que tirar mais um aqui. E esse um que eu vou tirar... É até difícil, mas vai ser o Jolteon. Por enquanto, tá? Só pra deixar os três espaços pro nosso Electabuzz. Nosso Magneton. Ou Magnemite, né? E os Apidals também. É, simples assim. Posso voltar depois também, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu já vou deixar claro. Lembra que eu falei de fazer Breeding? Eu pretendo fazer, só que é só no pós-game. Porque é só lá que libera. Então, a gente vai ter dois Electabuzz. Esse primeiro e aquele que eu ainda vou fazer lá na frente. Que comece as nossas capturas. E não é só captura de Pokémon. Aqui também a gente vai encontrar itens preciosos. Pra quem quer ter a sua equipe elétrica bem reforçada. Por exemplo, o Thunder. O Thunder a gente vai encontrar aqui na usina, mano. Então, vale a pena. Vamos ver se esse Magnemite é o que a gente precisava. O Magnemite que eu quero, ele tem que ser ou Modest ou Bold, beleza? Se vier um desses dois, veio o Tímid. Não, mas Tímid pra ele, sinceramente, não vale nem um pouco a pena. Ele não é um Pokémon rápido, né? Ó, tem os Electrodes aqui também, né? Eu esqueci desse detalhe. Aqui tem tudo que você precisa de elétrico, mano. Se você chegou aqui meio capenga de Pokémon elétrico, você encontrou o paraíso, velho. Exatamente aqui, ó. Thunder. TM-25 Thunder. Deixa eu fazer o caminho de volta aqui, só pra vocês não se perderem. Isso pra quem tá começando agora, né? Exatamente aqui, ó. Faz esse caminho que eu acabei de fazer, que você vai conseguir o seu Thunder. Thunder é importantíssimo, muito bom. Porque a gente vai usar a técnica de Rain Dance também, de chamar chuva pro campo e pro Thunder ficar inerrável, entendeu? Mano, vai ter muita estratégia envolvida. Por isso que essa série vai ser maneira, velho. Aê, falei, ó. O Max Elixir, mano. Eu disse que tinha um item, né? Eu falei, velho. Aí, galera. Encontrei o Magnemite Modest, cara. Tá valendo. Podia ser Bold também, mas tá ótimo. E ele tem Magnet Pool. Ele trava o tipo Steel em campo. Não é muito interessante, não. Mas fazer o quê, não é verdade? Tá bom demais. Deixa o Magnemite aí, Modest. Tá valendo. Agora eu só preciso do Electabuzz. E, é claro, o nosso amiguinho tá logo ali na frente nos esperando, que é o Zapdos. Eu peguei outro aqui só pra ver se vem com aquele itemzão maroto. Ó, o Zapdos tá aqui, tá vendo? Esse aí também vai fazer diferença muito grande pra nossa equipe. A natureza que eu quero dos Zapdos é neutra ou adamante. Pois é, pode ser neutro que eu tô aceitando também. É isso aí. Kirk não muda bosta nenhuma. Então, show de bola. Eu vou manter desse jeito mesmo. Tá lá o nosso Zapdos. Não tem necessidade nenhuma de querer pegar adamante especificamente. Porque, como eu falei, também vai ser interessante usar um golpezinho elétrico nele. Até porque senão seria meio esquisito também, né? Aê, galera! Finalmente, mano! Vocês não têm ideia. É muito demorado encontrar um Electabuzz fêmea. Mas demora muito, porque é só 25% de chance de aparecer. A maioria que aparece é macho. Mas tá bom, velho. Apareceu. Agora nós pegamos aqui. E já era. Tá resolvido. Podemos sair fora aqui do Power Plant. E nem precisamos voltar mais, na verdade. A não ser que eu queira farmar um item Magnet da vida. Mas, do contrário, tá certinho, mano. Tá aí a nossa Electabuzz. Que depois vai gerar um ovo. Isso lá no pós-game. Veio Harry. Neutra, né? Tá bom. Natureza neutra. Vamos lá. Vamos prosseguir agora, porque tem a Sabrina, tem o Giovanni, tem o Rival. Tem todo mundo nos esperando, mano. Bora lá, galera. Demorou um pouquinho, mas aqui estou eu. Já deu pra treinar a equipe. Tá mais ou menos num level interessante. 41, 38. E vamos que vamos enfrentar mais uma vez aqui o nosso Rival. Vou simplesmente mandar Thunder Punch aqui contra o Pidiot. Ah, é. Eu nem falei das referências dos nomes, né? Eu já mostro pra vocês já. Mas, basicamente, o nome dessa Electabuzz é Cassie. Por causa da Cassie lá do anime. Aquela que o Ash descolou pra ela uma bidril e tal. Que ela ficava torcendo pro time do Electabuzz, né? Do time de beisebol lá chamado Electabuzz. Alguma coisa assim. Vocês devem se lembrar. É basicamente por isso. Inclusive, foi sugestão de vocês também. Teve um brother que comentou pra colocar o nome dela. Caso o Electabuzz fosse fêmea. E tá aí, mano. É isso mesmo. Deu certinho. Nossa, sério que esse bicho vai me aniquilar, mano? Não é possível. Não, não vai. Mas quase, hein? Mas vocês viram que não tá tão difícil assim derrotar o nosso rival, cara? Pelo menos não com o nosso time monoelétrico. Tá mais tranquilo, né? Agora, eis a questão. E o Giovanni, né, cara? E o Giovanni. Tem que ver se ele vai tá tranquilo assim também. Lembrando que o level cap continua 43, tá? Ih, caramba. Agora ferrou tudo aqui, galera. Acho que agora eu me lasquei, mano. Nossa, por pouco que não, velho. Por muito pouco que eu não me lasquei bonito aqui. Mas deixa eu mostrar pro... Ah, o nome do Magneton é Magneto. Padrãozíssimo, né? Acho que todo mundo já teve um Magnemite, um Magneton. Ou Magnezone e colocou o nome de Magneto, né? A coisa mais clichê que tem. Mas é legalzinho, eu acho que combina. E esse nome que eu vou mostrar agora, ele é especial por quê? Eu vou contar pra vocês. Os Zapdos, eu coloquei o nome dele de Rampage. Na verdade, era pra ser F Rampage, que é o nome do canal de um brother. Canal, um modo de dizer. A conta do YouTube dele é essa. F Rampage. Não sei se ele vai tá vendo esse vídeo, mas... No vídeo de estreia que eu coloquei do Hyper Emerald, que eu passei 100 horas lá, ele fez uma doação de 5 reais. Ele fez um super chat no modo estreia. Não sei se ele pensou que era uma live. E ele sugeriu pra eu fazer uma seriezinha de New Emerald, que eu vou fazer em breve também. Então, pra agradecer aí, de alguma forma, eu decidi colocar o nome dos Zapdos de Rampage em homenagem a esse brother aí que fez essa doação de 5ão na nossa estreia lá do Hyper Emerald. Cara, os pedreiros, eles estão trabalhando aqui na casa ao lado. Isso já é de algum tempo, né? E de vez em quando eles usam algumas ferramentas e faz um som chato pra burro. Então, se você tá ouvindo de fone esse vídeo e tá ouvindo de fundo esses sonzinhos, não repara, beleza? É que não tem como eu ir lá e mandar os caras parar. Até porque eu trampo dos caras, né? Não tem lógica. Mas aí vocês fingem que não estão ouvindo, beleza? Eu até fiquei um tempão aqui enfrentando geral pra ver se parava. Para, depois volta. Então, esquece. Não tem jeito. É assim mesmo. Mas, vamos lá. Vamos enfrentar o Giovanni aqui. Segunda batalha contra o Giovanni. Ele já começa como? Com o Nidorino. Ah, na verdade, eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Pode começar outra vez? Paralisa o Nidorino. Ah, o que mais? Light Screen é a maior bobeira fazer isso. Não tem sentido nenhum. Ah, caraca. Quem que eu vou mandar mesmo, mano? Acho que eu vou mandar você. E aí eu vou... Olha só. É uma técnica assim pra você ficar bolado. Entendeu? Pra você ficar boladão. Não sei se vai funcionar tão bem assim quanto parece. Mas eu vou tentar. Não, já não vai funcionar, não. Puta merda. Que ridículo, cara. Na moral, tudo isso pra nada, né? Porque a ideia era deixar o meu Raichu inatingível, tá ligado? Queria deixar o Raichu simplesmente inatingível. E já não deu certo por causa do Poison. A gente acabou pegando o Poison ali. Não teve como. Então vamos tentar fazer do jeito convencional mesmo. Que eu acho que é a melhor coisa, né? A gente já finaliza ele aqui. Já dá um bom dano aí no Nidoqueen. Olha! Conseguimos derrubar o Nidoqueen junto, galera. Uau! Isso sim foi algo incrível, cara. Aí contra o Kangaskha a gente manda Thunderbolt mesmo. E aqui contra o High Horn, mano. A gente manda Mega Kick, véi. A gente manda todos os Mega Kick possível. E finaliza com o Dig. Maravilha! Já pega a Master Ball. E sem enrolar pra fechar esse vídeo aqui. Que a gente fez muita coisa. A gente vai enfrentar a Sabrina. Não tem mais... Tem muito o que fazer. É chegar aqui na Sabrina. Derrotá-la. E eu acho que a gente consegue fazer isso tranquilamente aqui com o nosso Jouton. Que é um Pokémon poderosíssimo, né, mano? O bicho... Ele é muito forte. Eu vou até poupar ele contra o Alakazam. Nem vai precisar. Um Mega Kick do nosso Raichu já aniquilou. Nossa, foi fácil até demais. Mas antes da gente encerrar, vai ter o Hitmonchan. Lembra que eu falei que era importante pegar o Hitmonchan por causa do Breeding? Então, eu vou vencer os Kapanguin aqui rapidão. Aí eu mostro a batalha contra o líder deles. E eu capturo o Hitmonchan. E tem que ser um Hitmonchan macho no caso. Porque o nosso Electabuzz é fêmea, né? Então, partiu. Vamos lá, então. Enfrentar o líder aqui. Ele possui um Hitmonlee e um Hitmonchan também. Cara, é impressionante esse charge. Eu acho muito top. Ele realmente faz toda a diferença. Olha só, o bicho quer aprender até um Light Screenzão aqui. Mas fica pra próxima, né? Então, aqui estamos nós. A minha esquerda está o Hitmonlee e a minha direita está o Hitmonchan. É ele que nós precisamos. Já peguei aqui e veio o macho. Por que o Hitmonchan? Por causa dos socos elementais que ele vai aprender ainda. Ainda não sabe, mas vai aprender Ice Punch e Fire Punch exclusivamente. Para a gente poder passar para o nosso Electabuzz lá na frente. Mas, galera, é isso aí. Mais duas insígnias. Impressionante. Falta só mais duas que a gente vai fazer no próximo vídeo. E a série vai andar bem rápido. Então, por favor, avalie, comente, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Se está chegando agora. Grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Falou!